É meus amigos, então vamos aos comentários dessa estranha napolitana, né? Vocês já me viram jogar aquela linha que eu falei algumas vezes, né? E geralmente a linha que eu gosto é essa daqui, ó. Essa linha aqui realmente eu gosto dela, né? É uma linha, assim, diferente, totalmente nova, né? Vamos dizer assim, é uma linha nova, mas eu resolvi mudar um pouco porque eu sempre jogo ela, né? Aí eu joguei, ele saiu, eu vim, a dama aqui que eu comentei com vocês é se ele jogasse aqui, ó. É uma dama que eu acho interessante passar pra vocês a ideia, né? Dá, ó, ele toma duas, eu dou, ele toma. Se ganha eu não sei, se é boa eu não sei, mas o importante é que fica registrada a ideia, né? E aí eu prefiro brancas, né? Independente de ganhar ou perder, eu prefiro brancas. Perfeito? Então a gente já fez essa ameaça aí direto pra ele, né? Aí ele veio, eu joguei, ele jogou e eu vim. Aqui, pessoal, eu realmente contei tudo certo, mas faltou o finalzinho. O arremate, lance simples, eu não contei. Eu cheguei a comentar pra vocês do golpezinho aqui. Falei, ó, tem um golpezinho, mas empata, né? E tinha o ganho, né? E tinha o ganho e eu achei que empatasse. Vê como que damas é traiçoeira com a gente? Então era aqui, ó. O golpezinho é aqui, ó. Aí ele troca. E eu vou lá, ó, ele troca. Aí eu dou as duas e dava aqui, ó. Mas eu vim em parte aqui, ó. Aí eu saía, ele dava, eu tomava, ele dava aqui, eu tomava, ele tomava, ó. E eu fazia a dama. E ele vinha em empate. Só que aí eu jogo aqui, ó. Eu não via esse lance aqui. E era ganho, né? E aí ele ficava em palpos de aranha. Porque se eu não tenho o golpe aqui, pra mim não dá o golpe, a posição fica meio complicada. E se ele troca? Esse daqui, ó. Eu jogo lá, ó. Aqui tem um ganho interessante também. Se ele joga pra cá, eu jogo lá, ó. E tô ameaçando o dama, ó. Veja, ele joga pra cá, por exemplo. Eu jogo lá, olha. E monto aqui, ó. E se ele deixa tomar, tem um ganho interessante, ó. É um ganho raro em damas, tá? Ele joga, joga aqui, ó. Olha, é um ganho raríssimo esse daqui em damas. Se ele ataca, eu fecho. Ganha com o quadrado, ó. Raríssimo esse ganho. E se ele joga lá, também ganha com o quadrado aqui, ó. Então, provavelmente, por causa de uma falha. Veja o que é tempo, contagem em damas, né? Como eu havia contado outras linhas, eu não tive tempo, e eu dei por empate, eu não tive tempo de conferir, né? E ver se a linha era boa ou não. Aí eu dei o lance mais intuitivo, né? É claro que se é uma partida pensada aqui, não escapa esse E1, D2, né? O E1, D2 seria fundamental. Aí eu dei, ele tomou, eu tomei. Ele veio, vim. E aqui eu resolvi fazer essa linha, né? Aí ele deu. Veio, vim, veio. Eu vim aqui, eu poderia, talvez, o melhor talvez o melhor fosse esse daqui, né? Em damas, né? Embora eu contei empate, né? Eu contei esse empate aqui, ó. Se eu ataco lá, né? Ele sairia, né? Aí mesmo que eu, se eu venho, ó. Ele dá aqui, ó. Né? Ele pode vir aqui e ameaçar, dá aqui, ó. Então, veja, ele vem. E mesmo dando aqui, olha. Olha, que faz dama, que vem e escraviza, ó. Tá vendo, ó. E se sair do carreirão, aí fica escravizado, ó. E se for lá, é só atacar. Ele vem, vem aqui, ó. E tá empate, né? Aí eu contei que essa linha era empate. Resolvi partir pro ganho da peça. Né? Aí eu parti pro ganho da peça. Ganhei a peça. Aqui faltou um lance que eu tive que avançar. Essa peça já tinha que tá fazendo dama, ó. Esse tempo foi fundamental. Aí ele veio, eu vim. Ele veio, eu fiz dama. Veio. E aqui ele fez dama. Aqui começou a chuva de erros dele, ó. Ele achou que eu fosse tomar com a dama. É muito comum esse erro em jogador, tá? Aí eu já defendi minha peça, ó. Aqui ele poderia ter empatado aqui, ó. Aí se eu fecho com a dama, ele dá a peça. Se eu saio, ele vai cá. Aí ele cometeu o primeiro erro, o capital. Aí eu avancei a peça, ó. Ele veio, eu dominei o carreirão. Ele jogou, eu vim, ele deu esse lance malandro. Eu fui, obriguei ele a sair. Fiz a dama. Vim, aqui, dei a coxa. Ele não pode entrar na coxa, que eu vou e mato a dama, né? Aqui já é o outro erro, o capital dele, ó. Né? Porque tem isso também. Não é tão grave esse erro. Porque se ele joga aqui, por exemplo. E eu jogo cá. E ele joga aqui, ele perde lá, ó. Agora ele não tem como evitar. E eu dou e venho, ó. Né? Então, por isso que eu falei que não é tão grave. Ele jogou, eu joguei. Aqui sim foi grave. Ele tinha que ter jogado cá, ó. Veja, se ele joga... Se ele joga aqui, ainda tinha jogo, ó. Ainda tinha jogo, né? E aqui a gente vai jogar isso, aquilo. Pode ser que empata, né? Tem muito jogo aí. Então, pessoal, esse foi o último erro dele. Ele jogou. Quando eu ataco, aqui acabou, né? Fim triste de amor. Aí ele sai, é só dar a dama e puxar e ganhar. E eu vou terminar o vídeo com uma jogada interessante que eu deixei a propósito pra pôr no finalzinho do vídeo, né? que aquele lance é um de dois, né? Vocês podem não acreditar, mas vai dar uma tomada de cinco peças tudo com lances normais, né? Veja o que é você, às vezes, escolher a linha errada, igual eu escolhi agora, né? Então, veja. Se eu dou esse lance, né? E ele vem, eu ataco, ele troca, eu jogo, ele vem e eu venho. Aqui, é claro, que se ele joga pra cá, ele tá perdido, né? Então, a pessoa, às vezes, sai aqui tentando um lance desesperador, né? Ela sai com esse e fala, bom, agora, agora dá condição de jogo, né? Pelo menos aqui eu tenho alguma coisa aqui que eu possa fazer. Só que se dá esse jogo, eu já vi mestres deixarem passar jogadas igual essa. Veja, a dama montando numa cadeia dessa, ó, você dá e dá as três, ó, e joga lá, olha. Olha que bacana. Você tanto pode tomar cinco por aqui, ó, como você pode tomar cinco por aqui, ó. Veja, aí você escolhe se a dama vai ficar na casa D8 ou se vai ficar na casa H4. E é claro que é fim triste de amor. Então, eu deixei aí essa, essa jogada por último, porque eu já vi até mestre deixar passar lanças igual esse, tá? De sacrificar quatro pés, que é raríssimo, né? E depois montar tomando tudo, tá ok? É isso aí, meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.